Equipa, sala, situação, centro integrado, gestão no crise. Ramuto, com o Ministério do Saúde, prepara para mitigação na prevenção do COVID-19 e reposto a Tauro. Equipa, sala, situação, integrado, gestão no crise. O Ministério do Saúde continua a preparação para mitigação na prevenção do COVID-19 e reposto a administrativa Tauro. Relaciona rodados com a confirmação do COVID-19 e continuamente aumenta cada lorão. O Ministério do Saúde, Marcelo Amorala, afirma que, sala, situação, integrado, gestão no crise, o Ministério do Saúde continua a preparar para prevenção do COVID-19 e reposto a administrativa Tauro. Essa visita, nós organizamos a situação, se fizesse o doutor Aurelio, que é a situação no terreno, que é a situação, que é o ministério do Saúde, que é o apoio, que é a preparação para a prevenção e mitigação do COVID-19. Também, o caso, acordou que aumenta uma casa. O Irenia, afirmou a observação, sala, situação, se apoia facilidades de saúde, incluindo ambulância e multifunção, para o Centro Saúde e a Tauro. A situação, o Recursos Humanos, precisa de apoio ao transporte, precisa de apoio ao bairro diagnóstico, precisa de apoio no nosso gestão do caso, precisa de apoio ao Ministério do Saúde, o treino e também o pessoal do Saúde, preparar a cama, oxigênio, para o nosso caso, para o caso, o rumo que o Irenia está a Tauro, equipa Irenia está a fronte-down, Facilera Saúde está a fronte-down, e o Irenia está a responder. O que é o trabalho? É a apoio ao ambulância com Irenia está a Tauro, multifunção com Irenia está a Tauro, para o Irenia está a ser regular, de uma serviço ligada ao COVID-19. O ambulância está a aguardar, O Brasil tem que fazer um deputado para o apoio de ambulância. Hoje a situação nos indicou que o apoio de um temporário, o apoio de um operacional e o administrador para o ajuda de equipa. Ternia, plano de apoio de facilidades para a prevenção da Covid-19 e a posta administrativa da Uru, composto com a ambulância, cama e a transportação de uma ilha da Uru e o tempo para o barato. Húsiataúrum gêlizôs bá ertát alí